Jovem que confessou matar a avó é solta após advogado de defesa alegar transtorno mental grave. Segundo a Polícia Civil, a suspeita vai responder em liberdade. A C32DP segue investigando o caso para cumprir algumas determinações da justiça. A jovem de 19 anos acusada de matar a avó em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, foi liberada nesta sexta-feira, dia 1º, após o advogado de defesa Pedro apresentar um laudo que comprove que a suspeita possui transtorno mental. Segundo a Polícia Civil, a suspeita vai responder em liberdade. E a C32DP segue investigando o caso para cumprir algumas determinações da justiça. Um deles é a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a data da prisão. Segundo a juiz, entre abril e novembro, a suspeita não praticou outros delitos e não apresentou risco para os familiares e testemunhas. Em depoimento, a suspeita disse que ouviu vozes e teria aplicado um golpe de mata-leão na vítima. Além de encontrar muito sangue no quarto, não foi confirmada pela prova técnica e precisa de maior esclarecimento. A decisão diz ainda que a suspeita não necessita estar presa ou afastada para esse esclarecimento de ordem técnica. Por isso, o Poder Judiciário determinou a soltura dela. Que maluquice, né, meu? Cê tá doido. A defesa informou que busca provas a inocência da Jó. Que maluquice, né, rapaziada? Caralho, que doideira, mano. A pessoa matou a avó e diz que é doido. Tá bom. Xai, o que vocês acham aí? Valeu? É nóis.